Oi, gente, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Desculpe o cenário aí sem criatividade, gente, é porque aqui nesse apartamento já é meio restrito, assim, de locais pra gravar, porque esse quartinho mesmo tá uma bagunça, só tem esse lado que dá pra vocês me enxergarem aqui. Tem muita coisa entulhada e agora ainda com essa obra que tá aqui no fundo, tem alguns ambientes do meu apartamento que eu não consigo gravar sem vocês ouvirem aquele barulho de obra no fundo, né? Então vamos lá, gente, como tá escrito no tema do vídeo, eu vou falar com vocês aqui sobre o chá virtual da Laura e sobre chá de bebê. Muita gente tem me perguntado se eu vou fazer chá de bebê e eu já explico pra vocês. E desde novembro do ano passado eu decidi que eu vou fazer o chá virtual da Laura, né? Porque muita gente tava perguntando, aí eu fiz uma enquete no Instagram e quase 95% das pessoas pediram pra eu fazer o chá virtual. E como é opcional participar, então eu me senti à vontade de fazer. Então eu vou explicar tudo pra vocês agora. Bom, gente, sobre o chá de bebê, o pessoal tá perguntando, ai, quando vai ter o chá de bebê da Laura, como que vai ser, nananã? Eu não vou fazer chá de bebê. Por quê? A gente já teve basicamente dois chás, né? A gente teve o chá de revelação, né? Que foi, assim, pra mim, na minha opinião pessoal, o mais importante. Foi o mais importante porque foi como se fosse uma comemoração, assim, da descoberta da gravidez e daí do sexo dela também. Foi muito emocionante o meu chá de revelação. Quem não viu ainda, gente, procura aqui no canal. Se eu não esquecer, porque eu sou meio doida, eu coloco aqui o link na descrição do vídeo. E pra mim foi um momento muito emocionante, sabe? Valeu muito a pena fazer. Deu trabalho, foi cansativo. Mesmo eu estando numa fase da gravidez em que eu não me cansava tanto, a gente teve um gasto também, claro, né? Mas valeu a pena. E nós fizemos também o chá de beber do Leandro, né? Que tem até o vlog aqui no canal também, se eu lembrar, eu coloco o link aqui. Que nós ganhamos bastante fraldas, né? Nesse chá e tal, que foi um chá realizado para os amigos dele do trabalho, né? Que era uma tradição da empresa que ele trabalhava. Então, nós já fizemos esses dois eventos, vamos dizer assim. E por que eu não vou fazer o chá de beber agora? Primeiro porque eu já tive, talvez se eu não tivesse tido o chá de revelação, principalmente, que pra mim foi o mais emocionante, eu faria o chá de beber com certeza. Porque é um momento, né, gente? A gente faz pelo momento também. Mas nós optamos por não fazer, primeiro, por redução de custo. Porque vocês não têm ideia o quanto que eu gastei pra fazer o chá de revelação. E foi pra bem poucas pessoas, foi bem simples. Então, eu imagino o quanto que eu gastaria pra fazer o chá de beber. E a gente tá agora na reta final, né? Na parte, assim, a gente vai mudar, né? Pro apartamento novo, se Deus quiser, agora em março. Então, a gente tem tido despesas com isso. Eu tô tendo muitas despesas com medicamento, né? Depois de tudo ainda que aconteceu. Eu acabei gastando mais a questão da suspeita da diabetes gestacional. Eu até esqueci de comentar no diário de gestação que eu não tenho diabetes gestacional. Daí eu fui fazendo o acompanhamento com as fitinhas. E o médico me explicou certinho, mas eu deixo pra falar pra vocês no outro diário. Toda vez eu tô levando uma coisa de um diário pra outro. Mas, enfim, né? Então, a gente tá tendo muita despesa. Então, a gente optou por não fazer. Nós temos que pagar o parto também, né? Que é uma coisa que eu vou gravar um vídeo pra vocês explicando sobre disponibilidade de parto. E essa questão financeira a gente decidiu por isso. E também pela questão do cansaço e muita coisa. Porque, assim, normalmente o chá de beber a gente faz de agora pra frente, né? E eu ando bem cansada já. E eu já vivo numa correria devido ao meu trabalho, né? Que é a loja. Devido aos médicos. Aos médicos. Vocês sabem que eu vou em vários médicos, né? E vários médicos não. Eu vou na Santa Casa e não vou no meu médico. Mas, assim, eu faço subtração de 15 em 15 dias. Eu vou no ano médio e tomo a ferro. Então, assim, tem sido cansativo até essa parte do cuidado da gravidez mesmo. E também pela questão do apartamento novo, né? Eu quero tentar me concentrar nisso. Se eu tivesse o quartinho dela tudo pronto, como eu gostaria. Como eu já poderia estar se eu estivesse no apartamento que eu vou ficar. Até eu poderia até me animar mais. Mas eu optei por não fazer. Então, sobre o chá de beber, é isso, né? As pessoas até aqui de Marinhá mesmo. Meus amigos perguntaram. Eu expliquei. Todos entenderam. E que às vezes a pessoa, ela pergunta porque ela quer dar alguma coisa, né? Então, eu falei, olha gente, infelizmente eu não posso e tal. E, né? Se você quiser dar uma lembrancinha, fique à vontade. E daí as pessoas têm feito isso mesmo. Sobre o chá virtual, eu vou explicar como funciona. Porque nem todo mundo que está me assistindo agora, talvez, já participou de um chá virtual. E saiba como funciona, né? Como que a gente faz esse chá virtual? Eu tô dando início nele hoje. Então, a partir de hoje, tá liberado pra vocês participarem do chá. Aí vocês mandam um presente pra gente. Isso, gente. Gente, eu não tô pedindo pra vocês mandarem um presente. É que tem muita gente perguntando por que quer mandar e quer participar do chá. Já um monte de gente mandou sem mesmo eu ter feito o chá. E essas pessoas todas que mandaram, eu vou mandar a lembrancinha também, tá? E, em contrapartida, você me manda o presente que você quer, né? O mimo que você quer, a cartinha que você quer. Gente, por favor, mandem cartinhas. Eu adoro. Isso eu tô pedindo mesmo. A cara de pau. Pode escrever a bilhetinha que eu gosto. E daí, em contrapartida, eu mando uma lembrancinha do chá pra vocês. É uma coisa simples, né? Assim, eu não fiz nada muito cheio de coisas. Até porque a questão do envio é muito cara, né? Pra eu poder mandar pra todo mundo. Então, eu não poderia fazer uma coisa muito grande e tal. Eu queria fazer um monte de coisa, né? Porque a ideia a gente tem. Mas eu vou mostrar pra vocês o que vai ser a lembrancinha. E eu gostaria de agradecer aqui as pessoas que colaboraram comigo pra lembrancinha. Que me mandou, que me deu essas lembrancinhas. Eu vou mostrar cada uma e eu já vou explicar pra vocês. Uma delas vai ser esse chaveiro, olha só, gente, de arco-íris. Olha que amor. Porque a Laura é nosso bebê arco-íris, né? Quem fez esse chaveiro fofo, lindo e maravilhoso de feltro foi a Sandra. Beijo, Sandra. Ela é seguidora aqui do canal também, muito querida. Gente, por incrível que pareça, ela não trabalha com isso. Ela faz por puro talento mesmo. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, não é possível. Falei, ah, eu faço só pra amigos e familiares e tal. E eu achei demais, gente. Porque eu sou incapaz de fazer uma coisa dessas, coisa mais linda do mundo. Lindo, lindo, lindo. Eu já coloquei uma na minha chave, né? Precisava, né? E eu vou mandar pra vocês também um marca-página, que eu acho uma coisa bem útil. Que a Gabi Aguiar fez pra gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Espero que dê pra focar pra vocês verem, ó. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Chave virtual, Laura. Olha que coisa mais linda pra vocês guardarem de lembrança. A Gabi, ela já trabalha com personalizados. Esse é o trabalho dela mesmo. E, gente, ela não faz só isso. Ela faz várias coisas, assim, de papelaria, de personalizados. Sabe tudo isso que a gente precisa pra fazer uma festa de aniversário de criança, chá de bebê, essas coisas? Ela faz tudo, gente. Eu fiquei, assim, admirada com o talento dela. O quanto que ela faz as coisas bonitas. E sabe o que eu achei mais legal do trabalho dela? Que, pra mim, particularmente, Nádia, é uma coisa muito importante. Ela entende de bate-pronto o que a gente quer. Porque, às vezes, o profissional tem essa dificuldade, né? E ela não tem essa dificuldade. Eu falei, assim, ó. Eu tava pensando em mais ou menos isso. Ela fez uma arte e, tipo, não teve defeito. Não teve o que tirar. E olha que não é porque eu sou, assim, aquelas pessoas legais, assim, que falam, ai, tá ótimo. Pode ser assim mesmo. Não. Eu gosto das coisas bem do meu jeito, sabe? E eu olhei e falei, e era exatamente isso que eu queria. Então, eu achei bem legal o profissional que tem isso, sabe? Que entende a nossa necessidade. Ela vai fazer também as lembrancinhas de maternidade da Laura, que a gente tá planejando coisas mil, assim, na cabeça. E daí eu vou mostrando pra vocês aqui. Eu vou deixar as páginas dela e o contato dela do WhatsApp aqui no vídeo. E tem uma novidade, gente. Ela é tão fofa, ela é tão fofa, que ela deu um voucher de desconto pra quem me segue. Então, vocês entrem lá na página dela, conheçam o trabalho delas, vocês já vão babar. Aí, pra vocês fecharem alguma coisa com elas, ela deu uns descontos pra vocês. Que é assim, ó. Nas compras acima de R$200, ela dá 5% de desconto. Nas compras acima de R$350, ela tá 10% de desconto e ainda um brinde. Então, gente, aproveita. Porque, né? A gente sabe o quanto que essas coisas gastam. E um brinde, assim, você trabalhar com um profissional que é comprometido, é maravilhoso, né? Mas, então, gente, é isso. Então, vocês mandando o presentinho pra gente, eu já explico como que a gente manda, como que você manda, né? E eu vou mandar pra vocês essas lembrancinhas e uma cartinha de agradecimento pra vocês. Porque, né? Lógico, né? Quem gosta de receber carta, gosta de escrever também. E daí eu vou mandar uma cartinha minha e da Laura pra vocês, tá? Aí, como que funciona, gente? Eu tenho uma caixa postal, né? Vocês já sabem, eu já divulguei aqui. Sempre tá na descrição dos meus vídeos a caixa postal. Mas eu vou escrever aqui no vídeo pra vocês verem, tá? É caixa postal 3013, o CEP é 87040981, Maringá, Paraná. Aí vocês colocam Nádia Corse, né? No nome. E é isso, gente. Então, seria até que, enfim, saiu o chá virtual, porque a gente se enrolou no final do ano, até eu decidir tudo. E depois o correio também, né? Vocês sabem como que é. A gente tá tendo bastante problema com o correio aqui em Maringá, não sei na região de vocês. Mas agora chegaram as limancinhas, e eu pude gravar o vídeo pra vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Da notícia. Desculpa a demora, que muita gente ficou perguntando, Nádia, posta, escreve, fala. Eu falei, gente, eu quero gravar o vídeo, que eu quero explicar certinho pra vocês. Obrigada, gente, por estar fazendo parte desse momento tão maravilhoso da nossa vida. Eu tô aqui gravando pra vocês, daqui a alguns minutos eu vou sair, vou fazer mais um ultrassom da Laura. E eu tenho certeza que vai estar tudo bem. Obrigada pelas orações, pela força e pelo amor, gente. Deus abençoe. Não se esqueçam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um grande beijo e até a próxima.